E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Combat Arms, não, no Euro Truck. É que eu tô com tanta vontade de jogar Combat Arms que eu já tô até achando que eu tô no Combat Arms. Mas não galera, vocês podem ver aí eu tô no Euro Truck e vamos continuar aí a viagem, deixa eu ver quantos quilômetros falta. Ah, 291, vamos acabar agora. Gravar até a hora que chega lá, mas vamos botar pressão pro vídeo não ficar muito grande. O pessoal aí tá tudo pedindo aí pra mim fazer vídeo com uns 20 minutos e tal, mas galera eu já expliquei já que é complicado, não tem como. Por enquanto não, quem sabe assim mais pra frente ou melhor a internet ou a internet melhore. Aí nós faz, mas atualmente é, está descartada essa possibilidade. Beleza? Passar pro lado de cá porque ali já tem um desvio. E vamos que vamos aí com o volvão. Começou a chover agora. Dá uma luz alta aqui, né? Acho que quando é assim não tem problema a luz alta. Se bem que mesmo quando é assim, os caras que vem ali na contramão, eles... eles piscam a luz pra mim abaixar. Só que eu acho que assim não prejudica lá o pessoal que tá vindo na... do outro lado. Chegando num posto aqui, mas não vamos parar não. Deixa eu ver daqui quanto tempo que eu tenho que parar. Nossa, eu tinha que parar daqui 3 horas. Ah, no próximo nós para. Ah, ali na frente tem outra entrada. Deixa o freio aqui, deixar o carro passar. Aí eu paro pra dormir já. O pessoal também já pediu aí pra mim fazer um vídeo parando pra dormir. E vamos fazer aí agora, né? Aqui tem outro ponto de descanso aqui. O ponto de parada, sei lá como que fala. E vamos parar aqui. Cadê a entrada? Aqui. A reduzida, né? Que não pode deixar o volvo morrer. Opa, quase que eu bato aqui na placa, meu. Nem vi. Para nesse primeiro aqui. Aí, galera. Paramos. Deixa eu fazer os procedimentos pra... pra desligar o caminhão. Isso aí, vamos dormir. Dormimos, era meia-noite. E acordamos agora 10 horas da manhã. Será que nós dorme? Não é nada. Tem que aqui na Europa é obrigada. Não é assim que é obrigada. Até no Brasil é obrigada, né? Mas, assim, na Europa o pessoal, assim, dorme bastante. Porque não tem aquela cobrança, assim, de frete, de tempo. E também a estrada é bem boa, assim. Olha só. Então, vamos enfiar a cara aqui, né? Que aqui nós bota a pressão... Aqui é 24 por 48. Vamos virar pra cá de novo. Porque ali tem outro desvio. Tem que ficar sempre atento ali no GPS e tal. Nas placas. Pra... Pra não ir pro lado errado. Porque se você for... Na velocidade ali. Não prestar atenção, você entra ali. Não tem como você voltar, não. Também, galera, já que eu tô falando sobre isso. Me pediram aí pra me dar uma quebrada de asa aqui. Só que... Eu não vou fazer isso porque senão vai estragar tudo a carga. E ela tá inteirinha. Mas eu já fiz isso já, galera. Já testei já com o que é quebrar asa aqui no Euro Truck. Não dá certo porque o caminhão aqui, a física é muito real. E se você jogar o caminhão por um lado e jogar depois por outro. Ele perde o controle total e o caminhão vira pra qualquer lado que for. Você nem sabe pra que lado que é. E dependendo da velocidade, você não consegue controlar ele. E pra quebrar asa, você não pode estar muito devagar. Porque senão não quebra, né? Então aqui não tem como não. Pelo menos, não sei se é eu que sou braço curto aqui no... Nas quebras de asa, mas... Pelo menos no Euro Truck eu não consigo. Quem sabe algum dia eu aprenda aí, sei lá. Mas não consigo não. Então é igual eu tava falando ali. Se você for embalado ali e você quiser ir pra outro lugar. Você não consegue virar o caminhão não, fi. Ele derrapa e vai reto. E você dá no meio da... Da... Daquele concreto que tem lá pra dividir. Mas vamos que vamos aí, né? Deixa eu ligar a luz... Luz baixo aqui, né? Hoje foi... Hoje é... Que dia que hoje? Hoje é... Terça-feira, galera. Hoje foi um caminhão descarregar lá no meu serviço. Lá bem na hora que eu tava indo embora. Não, eu tava... Eu não tava indo embora, assim. Mas, tipo, já tinha encerrado já. A gente tinha fechado a loja. Só que o depósito ainda tava aberto. Aí eu fui lá vê-la aí. Tinha um caminhão top lá, hein? Descarregando. O bicho é bruto. É um Volvo... Desses novos, VM. 260. Acho que ele é bitrugue, galera. Vermelho. Nossa, que negócio top. Tava carregado de piso. Descarregou lá. O cara é de Santa Catarina. O nome da cidade dele é... Braço do Norte. Eu ainda fui olhar a placa lá pra ver de onde que ele era. O nome da cidade é Braço do Norte. Deixa eu deixar esse carrinho passar aqui pra nós ir atrás dele. Não vou atrapalhar o trânsito, não. Porque a velocidade é limitada e nós não podemos parar o trânsito. Ah, e falando em parar o trânsito, galera. Hoje eu li lá no blog Amo Caminhões, que vai sair uma lei, não sei pra que concessionária que é lá de pedágio, que se a fila do pedágio passar de 200 metros, eles vão abrir as cancela e os carros que tudo tiver nessa fila com mais de 200 metros vão passar. Até essa fila acabar. Acabar. Vão passar assim sem pagar. E aí depois que amenizar esse tamanho de fila, eles voltam a cobrar. Então é bem bom aí, não sei. Pra eles é ruim, lógico que é ruim. Mas assim, você tem que ter sorte em combinar com um monte de cara e chegar lá tudo de uma vez e passar de graça, né. E também assim, se o tempo de espera for mais de 15 minutos, eles também deixam passar de graça. Deixa eu passar aqui pra essa pista. E vamos que vamos. Hoje eu fui fazer uma entrega, galera, no meu serviço. Aí também já deixa eu falar aí do que é que eu trabalho. Porque todo mundo pergunta. Galera, eu trabalho numa loja de material de construção. Material de construção e acabamento. Então se vocês moram aí na região de Apucarana, que eu moro em Apucarana. Se vocês moram aí na região e estiver reformando ou construindo. Nossa, minha entrega já tá atrasada. Também do jeito que eu dormi. Eu dormi demais. Mas não dá nada não. Então galera, como eu tava fazendo a propaganda aqui. Se vocês forem reformar ou construir, passem na Bovo Acabamentos. E comprem com o Murilo, beleza? Eu sou... Eu não sou vendedor, assim. Mas eu tô aprendendo. E também hoje eu fui fazer uma entrega, galera. Igual eu tava falando. E bem num contorno lá tinha um caminhão bitruque também. Um Costellation tombado com... Acho que era farelo de milho. Sei lá o que que era. No mínimo o cara deve ter feito a curva lá. Porque era tipo um retorno. O cara deve ter feito aquela curva lá. Milhão. E os grãos foi tudo pra um lado só. E tombou o caminhão. Ainda bem que só tombou só. E não fez nada demais. O motorista tava até lá em pé. Lá dando risado. Conversando com os caras. Mas é isso aí. Essa música agora tá me enchendo o saco. Mas eu não vou baixar ela não. Buzina aqui pro cara. Isso aí. Deixa eu ver quanto tempo. Quantos quilômetros. 117. Falta muito não. Vou fazer essa curva aqui no grau. E será que não é voa abaixo? Vou apavorar agora no freio motor. A reduzida não pode faltar. Vou fazer essa curva aqui devagar. Porque é estreitinha. Não adianta querer ir rápido aqui. Porque eu não tenho como. Agora não é e volta pra furando aqui. Agora não é e vira motorista da sadia. Pra trocar as marchas. E o Volvo por dentro. E o Volvo por dentro. Será que tem estilo? Não é nada. Não é nada. E que esse aqui fosse no Brasil. E ele ia andar só lá no 5-3 só. E o teto solar. Eu fico imaginando esses tetos solares assim. Deve ser bom pro motorista dormir quando tá chovendo. Ficar olhando a chuva assim. Nossa. Você deve dormir rapidinho. Você deitar ali um dia cansadão ali. Deitar e aí começa a chover. E você olha a chuva lá. Nossa. Nossa. Só nem vejo a chuva. A hora que começa a fazer o barulho da chuva. Eu já tô bodado já na cama. Já tô pra lá de Bagdá. Deixa eu passar a marcha aqui. Pra ele não ficar bebendo muito. Que deixa a marcha pesada aqui. O negócio só serve pra gastar mais gasolina. Gasolina não. Diesel. Ó a plantação de flor. É. Girassol né. Isso daqui. Isso daqui vai tudo. Vão colher tudo. Fazer semente pra dar pra papagaio. É. Semente de girassol né. Que os caras dão pra papagaio. Pra papagaio não. É pra papagaio. Deixa eu começar a falar certo. Vamo podar esse carinha aqui. Não tá com pressa. Encosta e compra um frango. Vamo pisar fundo aí. Porque. Mas tá atrasado já. Já era pra ter chegado a mobília lá. E não chegou ainda. Os carinha da loja devem estar tudo xingando o motorista. É. Porque o motorista é vagabundo. O motorista não vale nada. Só serve pra fazer vídeo. E não quer saber de entregar as mercadorias no horário correto. Aí eu falo pra ele. Tá com pressa. Tá com pressa. Carrega nas costas. Aí não vai carregar né. Então. O jeito é ficar quietinho lá. Esperar eu entregar na hora que eu quiser. Apavorar aqui no freio motor também ó. Porque esse daqui também pelo jeito não tá com pressa não. Esse daqui tá tranquilo. Esse daqui deve ser mineiro. O mínimo. Vamos passar ele aqui logo. Pra aproveitar a viagem. E vamos que vamos. Falta. 40 km só. Pertinho. Dá pra ir de bicicleta. Olha a curva do S. Ixi. Não é nada. Aqui a gente quebra asas sem querer. E a reduzida. Aí tem estilo hein. Até pra reduzir não tem estilo. E todo mundo aí tá me perguntando. Quando que eu vou comprar o Logitech galera. Eu não sei quando que eu vou comprar. Eu tenho que juntar dinheiro ainda. Porque o negócio é caro. Então. Se vocês querem que eu jogue com o Logitech. Assistem bastante aí os meus vídeos. E deem bastante joinha. Pra mim ganhar bastante dinheiro. Comprar bem rápido. E fazer vídeo bem legal pra vocês. E vocês dêem mais. Bastante joinha. Eu ganho mais dinheiro. E eu fico rico. Eu vou pros Estados Unidos. E compro três Logitech. Sorteio pra vocês. Aí vocês acordam. E vê que não aconteceu nada disso. Uma coisa que eu não tenho vontade galera. É ir morar nos Estados Unidos. Esses lugares assim. Sei lá. Eu não vejo graça. Não sei pra que sair do Brasil. Por enquanto agora né. Não sei quando eu crescesse. Eu vou mudar de ideia. Mas sei lá velho. Não tenho muita vontade não. De morar nos Estados Unidos. Da América. Aí. Tamo chegando na cidade aqui já galera. Pode ficar tranquilo. Já deixou eu ligar já pro chapa né. Pra ver se ele vai descarregar eu aqui né. Vamos sair no estilo aqui. Não sei se ele vai descarregar. Deixa eu ver onde que é pra mim descarregar aqui. Que eu nem sei. Acho que é ali na frente. Vamos aproveitar o sinal verde. É nada que a gente tá fazendo a curva com a mão aberta. Tá achando que a gente tá dirigindo o carro baixo. Abri a curva aqui né. Porque o bicho é grande. E vamos estacionar galera. Estacionar pela câmera de dentro. Que os caras sempre pedem pra mim dirigir pela câmera de dentro. Então vamos estacionar pela câmera de dentro. E olhando no retrovisor. Aí ó. Dá uma buzinadinha né. Ligar o pisca alerta. E vamos que vamos. Aí. Já acertamos ele aqui já. Agora é só dar aquela puxadinha. Pra. Pra não ficar torto né. Pra ficar bonito esteticamente. Direitar o cavalinho aqui né. Aí. Pronto galera. Estacionamos aí o nosso. Nossa entrega. Aí ó. Pronto. Então é isso pessoal. Que eu tinha pra mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu entreguei tarde aqui né. Mas não dá nada não. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se vocês curtiram. Deu joinha. Deixem os meus favoritos. E se inscrevam no meu canal. E é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tudo de bom.